Muita saudade você sente, né? Muita saudade, é. Saudade é uma coisa... Eu aprendi, tô aprendendo, viu, Dani? A conviver com a saudade dela. É a única maneira de você enfrentar esse problema. É você ficar amigo da saudade. Porque se você fica inimigo, aí é pior. É triste, né? E o que você sente mais falta, assim? O que era, assim, quando você chega em casa? Como que era a relação de vocês, assim? A relação é a melhor possível. Eu sinto muita falta dos comentários que ela fazia. Toda vez que eu chegava do trabalho, a primeira coisa que ela falava, assim, como é que foi? Foi bom? Agradou? O público gostou? Ela sempre perguntava, né? Essa era a coisa que eu ouvia sempre, né? A não ser quando chegasse muito tarde, de madrugada, aí não. Mas quando chegava em horário nobre, ela sempre fazia essa pergunta. E eu, muitas vezes, eu antecipava. Antes de ter pergunta, deixa eu falar. Foi ótimo, porque o teatro estava cheio. E ela era uma boa dona de casa? Porque eu vejo aqui na sua casa tudo impecável, assim. Aqui, ela gostava de cozinhar. Gostava. A Marli cozinhava bem. Porque eu vejo que você é bom de garfo, né? É, a Marli cozinhava bem. O que você gostava de comer? A Marli fazia um bacalhau, ó. É? Qual a parte da casa que você mais gosta? Eu gosto da casa toda, mas o que eu gosto mais é da nossa sala e do nosso quarto.